Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Cairós Rural. Bom dia para você, amigo de casa que nos acompanha aqui a partir do canal 7.1. Você que esteja aí tomando aquele seu café da manhã ou em outras atividades, seja muito bem-vindo. A partir de agora, você acompanha as principais informações sobre o meio agro, sobre o meio rural, o agronegócio, as atualizações do campo. Para além da porteira, você fica sabendo de todas estas informações agora no Cairós Rural. E você vai ver na edição de hoje que um produtor investe em tecnologia laboratorial para o melhoramento genético do seu rebanho. As mudanças do clima podem impactar negativamente na segurança alimentar e nutricional da população. E ainda, vem aí a Expoama 2022. O evento foi aberto hoje com uma grande cavalgada. E nos próximos dias, no próximo dia 20, começam as feiras e as exposições do maior evento do agronegócio na nossa região. Este é o Cairós Rural com estas e outras informações para você. E nós já estamos no ar! É desse jeito, minha gente, nós já chegamos chegando com o seu Cairós Rural. As principais informações do agro, as atualizações mais recentes do agronegócio, o homem do campo e você ficam sabendo de tudo. Aqui, pela programação da TV Cairós, o nosso Cairós Rural já está no ar, desde já. Mande mensagem no nosso contato no WhatsApp. Nós já deixamos na tela para você, olha só, 949-9107-7896. Mande aquela mensagem aí, você, produtor rural, homem do campo, você que tem uma sugestão de pauta para o nosso programa, mande mensagem pelo nosso canal no WhatsApp, que nós estamos aqui para receber as suas sugestões de pauta. Afinal, você também é repórter e você nos ajuda a produzir este material muito especial para você. Além disso, nós também estamos na nossa fanpage no Facebook, que você pode acompanhar. Olha só, na verdade, agora aparece o nosso Instagram, arroba tvcairosmba. Você acompanha também as nossas fotos, as novidades da nossa programação a partir do nosso perfil no Instagram. E agora a fanpage no Facebook, que também entra na sua tela, tvcairosmarabá. Marabá, esse é o nosso endereço. Você pesquisando por TV Cairos Marabá no Facebook, você nos encontra, já segue a nossa página, já curte lá e acompanhe todas as nossas publicações. Bem, o nosso Cairos Rural começa agora com a primeira informação. E ela é de que um produtor rural está investindo em tecnologia laboratorial para melhorar geneticamente o seu rebanho. Essa notícia você confere agora em detalhes. A Fazenda Sororão é bastante conhecida na região paraense e possui referência na qualidade genética de bovinos. A mesma conta com o laboratório próprio e banco de seme de touros de alta qualidade, segundo o João Pedro, que é supervisor da fazenda. O início desse laboratório vem de 2002, quando o seu Reinaldo iniciou como um dos colaboradores sócios da ABCZ. Então, em busca de melhoramento genético, a gente precisou melhorar também o ambiente. A criação desse laboratório hoje serve tanto para a gente armazenar aqui seme de touros de alta qualidade, como também um trabalho que é sendo feito aqui, que é quando se aspira as doadoras para fazer embriões. O laboratório em si fica climatizado para melhor atender, não ter contaminação nos ossos, porque não pode ter nenhuma contaminação, os ossos tem que estar sempre de boa qualidade, por isso vem um técnico responsável da empresa, para verificar, separar, olhar sempre o local, se está sempre limpo, para que não haja contaminação e a perda daquele ossos. O grupo RR Agropecuário conta com o trabalho de uma equipe qualificada da Multivet, como o médico veterinário Juliano Ribeiro, que é responsável pela parte reprodutiva de receptoras da fazenda. Na verdade, não só eu, como eu tenho uma equipe, porque somos uma empresa de Marabá, da Multivet, nós estamos responsáveis pela parte reprodutiva do... do... do que da Agropecuária RR? Da IR Agropecuária. Então, a gente está envolvido na parte da seleção de... de receptoras, na seleção de receptoras, na avaliação de... de novilhas para entrar no rebanho, na parte de IETF do rebanho também, do grupo. E... tanto isso, a gente também está envolvido um pouco na sanidade do rebanho, que é muito importante, devido a várias doenças que podem vir a ocasionar e não ter... para garantir, na verdade, um rebanho, na verdade, nós estamos na sanidade também, incluindo a fazenda, como eu falei, tanto a vacina reprodutiva, para garantir um melhor produto que o grupo pode ter, para poder repassar futuramente aos seus clientes. Então, isso... Tanta gente trabalha tanto na parte do gado Nelore, como na parte das novilhas de Irolando, que tem dentro da fazenda também, em seguida uma avaliação bem criteriosa da avaliação de ovário, de útero, na avaliação dos animais que vão entrar na estação, e sempre de olho no produto que elas vão proporcionar para a gente. E sempre com a ajuda da equipe da fazenda, com o manejo de tanto levar os animais ao passo, trazer manejo de curral, é uma equipe bem treinada, bem qualificada, atenção, todo mundo com atenção, nos mínimos detalhes dentro da fazenda, que é para que a gente possa ter um ótimo resultado. Tanto que uma das coisas que prega aqui é o manejo de bem-estar dos animais. Então, junto com o João Pedro, a gente desenvolve o trabalho aqui de uma forma que é bem gratificante, tanto para quem realiza, como somos nós da equipe, e como para o cliente final, que ele vê o produto quando tem as feiras, tem os leilões, eles ficam bem satisfeitos com os produtos dentro da fazenda. Existe um processo para a transferência de embriões que acontece através de etapas. Assim, após eleger uma fêmea bovina superior, chamada de doadora, ela é submetida ao tratamento hormonal específicos, para produzir vários óvulos ao invés de apenas um, como seria o processo natural. Já as vacas recebitoras são avaliadas quanto ao seu estado reprodutivo, e apenas aquelas consideradas aptas a receberem os embriões. Na verdade, é uma nuvilha que não tem a capacidade de estar no seu plano reprodutivo ainda. A cervix, que vai contribuir muito para melhorar na transferência também, a gente visa muito também isso. Seu estado nutricional, o estado nutricional da receptora é muito importante também, como nutricional, como sanitário. tem que ser feito baterias de exame, a gente coleta sangue, analisa sangue dela, tudo, em laboratório. Nós pegamos... Aí essas receptoras, quando elas estão aptas a receber o embrião, a gente pode falar assim, a conceber, na verdade, o embrião, elas passam por um protocolo de IETF. A gente pode falar de protocolo de IETF, mas só que em vez de a gente inseminar, a gente não inseminamos. Então, do dia da retiração de planta, faz a aplicação de hormônios, fazemos a retirada, mais a outra aplicação de hormônios, aí com 13 dias após, a gente chama a equipe da ABS, da Invitro, ABS, que está em Xinguara, eles já vieram, já coletaram os oóstodas doadoras, já fizeram a fertilização Invitro, em laboratório, eles trazem esses embriões e fazem a transferência. Aí, com 60 dias após, a gente da equipe vem na fazenda, faz uma avaliação por ultrassonografia e pegamos as novilhas, as doadoras, as receptoras prenhas, pegamos as receptoras prenhas e damos o diagnóstico, se ela está prenha pela IETF ou se ela está vazia, que se ela está vazia, ela pode não ter respondido ao protocolo ou ela, naquele momento ali, não ter dado aquele pico de ovulação, não respondeu, na verdade, a ovulação que ela tinha e não segurou a prenha. Caso, nesse processo, a vaca não responda ao protocolo, ela passará por outra avaliação, outras três etapas. Essa receptora é reavaliada novamente, se ela estiver apta, novamente ela vai receber novamente outro protocolo e entra para outra transferência de embrião também, onde é que ela vai receber outro embrião. Isso aí, nós fazemos em três etapas dela, ela tem que percorrer três etapas. se na primeira ela não concebeu o embrião, na segunda ela não pegou, e na terceira ela não pegou o embrião, ela já é diretamente descartada, ela não fica no rebanho. Agora, se ela pegou a primeira, comprovou para a gente que ela é uma boa mãe, que ela criou aquele embrião, olha que aquele embrião gerou, virou um bezerro dentro dela, ela veio a parir e está ali, foi uma boa mãe, criou o bezerro mesmo, está criando o bezerro. Do jeito que a gente tem os padrões dentro da fazenda, ela fica. Se ela não criou, opa, espera aí, ela não tem motivo de estar dentro da fazenda a hora nenhuma. Na verdade, ela termina de criar o bezerro, chega no ponto de esmame, ela vai embora também, ela entra para a seleção de descarte. É feita uma avaliação criteriosa na seleção das doadoras, pois devem ser aqueles animais de maior valor genético, e aquelas cujas características sejam interessantes para o rebanho. A seleção dessas receptoras são bem criteriosas, que a gente, junto com a equipe da fazenda, a gente está fazendo um trabalho bem criterioso, para, na verdade, ter o melhor produto final que a gente quer ter. E sobre as doadoras, elas são avaliadas também, devidamente, se ela tem um ovário que responde a quantidade que a gente precisa de obter algum, a obter determinada quantidade de óxidos viáveis, na verdade, ela entra com a nutrição diferenciada, ela recebe suplementos minerais, para ter uma condição diferente de fornecer esses embriões viáveis. O banco de semes no laboratório do grupo RR Agropecuário tem uma variedade de raças de touro com o melhor desempenho. Hoje a gente tem aqui, no nosso estoque, a gente tem mais de 21 mil doses de semes, certo? São vários touros, nós temos mais de 138 touros armazenados que ficam aqui, de várias raças, desde o Nelore, a gente tem o Nelore, tem o Gi, tem o Girolando, temos o Sindy, temos o Cenebol, e temos também touros alberdinhos. Então, todas essas raças que a gente trabalha aqui no grupo Zucatelo, para melhoramento genético, a gente tem sêmen dos melhores touros da atualidade, que são touros bem avaliados, touros que são hoje recentes para melhoramento genético, que faz, o nosso veterinário Dr. Juliano falou, vem da parte de acasalamento para um melhoramento. Porque hoje, o touro Nelore, hoje, já não é mais o padrão, igual quando se iniciou. Então, hoje, já se querem mais, um dos principais touros que nós estamos procurando são touros que dêem bezerro pesado, na desmama, então, touros que têm mais acabamento, e também, no mesmo segmento, eles escolhem touros que vão melhorar a genética das reprodutoras deles, das fêmeas, dentro da fazenda. Então, quando uma pessoa adquire um touro da genética Zucatelo, além da boniteza do animal, ele está levando uma grande qualidade de genética para melhorar o seu rebanho, seja ele na parte de leite, seja ele na parte de corte. Um exemplo de superação da pandemia em Marabá, com certeza, é a RiRap. Esse empreendimento que chegou no meio da pandemia e que vem crescendo muito na cidade, a partir do Partage Shopping, bem localizada, Piso L2, fazendo a alegria da criançada. A RiRap, sempre com produtos, artigos, brinquedos, para melhor atender as crianças e também para atendê-lo na hora de comprar aquele presente bacana. RiRap, em Marabá, uma loja repleta de produtos para melhor atender você. O VT, na tela, comprova tudo. Nós chegamos em Marabá, no meio da pandemia, em um momento muito difícil para todos, mas foi na hora certa e com uma nobre missão, trazer um pouco de alegria em meio a tanta dor e medo. Só que a máscara, tão importante naquele momento, escondeu um pouco do nosso sentimento. Você só percebia através do nosso olhar e da nossa voz. Mas agora, finalmente chegou a hora de poder demonstrar o nosso carinho por você da melhor forma, com o nosso sorriso. RiRap, porque sorrir é um uau! O selo da Associação dos Criadores Brasileiros de Zebu comprova a alta genética dos bovinos. Esta reportagem você confere agora. A marcação do gado é essencial e tem vários objetivos. Uma marca de peso que é extremamente importante é a ABCZ e você vai saber um pouco mais agora. A Sociedade Rural do Triângulo Mineiro transformou-se na Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Uma entidade sólida e que tem como carro-chefe atualmente o registro genealógico e a mais avançada tecnologia de desenvolvimento no melhoramento genético zebuíno. Nesta semana, na Fazenda Sororó, o Grupo RR Agropecuária recebeu a visita do técnico da ABCZ, o zootecnista Carlos Gil, para fazer o controle e o registro dos animais da fazenda. O trabalho da ABCZ começa quando o criador se associa. A partir daí, ele começa a fazer as comunicações de cobertura e nascimento. E feito isso, ele faz o convite para o técnico vir até a fazenda fazer a avaliação desses animais. Essa avaliação é feita olhando o desempenho do animal e se tem algum defeito genético. A partir disso, é controlado a cabeceira dos animais. Eles recebem uma nova avaliação após os 12 meses, que seria o registro definitivo. Então, são duas avaliações que é feito até o animal chegar a ser registrado. A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu trabalha para ampliar a produção mundial de carne e leite, visando sempre também promover o melhoramento genético e o registro genealógico das raças zebuínas em todo o Brasil. Com isso, qualquer produtor que queira ter acesso à visita dos técnicos da ABCZ precisa se associar. Para isso, conta com uma rede de escritórios regionais onde atuam técnicos altamente capacitados. Todos os criadores associados da ABCZ aqui no estado do Pará. A ABCZ hoje tem escritórios no Brasil inteiro, então, cada região tem o seu escritório com a sua equipe técnica para atender os criadores associados e que fazem esse trabalho de seleção. Eles entram em contato com o escritório, preenchem um formulário simples, seus dados e... ou ele pode começar trabalhando com os animais que ele já tem na fazenda, a gente faz os animais PA, que são os animais puros por avaliação, ou ele adquire animal já PO, que são puros de origem, que já tem um histórico já de família na genealogia, e dá sequência nas comunicações de cobertura e nascimento e dá sequência no trabalho dele. Como o grupo RR Agropecuário sempre aprimora a melhoria genética do seu plantel, a visita da ABCZ é essencial, realizando o controle e o registro dos animais e também a avaliação PMGZ, Programa de Melhoramentos Genéticos e Buínos. A ABCZ está aqui hoje para fazer o controle e o registro dos animais. O criador já faz as comunicações de cobertura e nascimento, e a partir daí ele convida o técnico para vir na fazenda para fazer esse controle nos animais para nascimento e posteriormente ter uma outra avaliação para registro definitivo. Aí paralelo ao serviço de registro tem a avaliação genética, que é o PMGZ, que é o Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos. Esse é um trabalho paralelo que a ABCZ faz para avaliar os animais geneticamente. Essa avaliação são quatro pesagens que o animal passa e a partir daí tem as características de cunho, desempenho, habilidade materna, reprodutivas, que são avaliadas e esses animais da sequência na seleção do criador. As avaliações genéticas das raças rebuínas de corte são atualizadas semestralmente pela ABCZ, tendo como base as informações provenientes principalmente do controle do desenvolvimento ponderal, o que permite proporcionar ao mercado informações genéticas consistentes que expressam o desempenho dos rebanhos. O animal quando recebe o controle de nascimento ele já passou por uma avaliação. O animal passa por duas avaliações então nessa idade adulta a partir dos 12 meses ele já pode receber o registro definitivo. Então os critérios seguem o mesmo do controle de nascimento. O desenvolvimento se ele se desenvolveu quando era jovem até essa idade do registro definitivo. Desenvolvimento se dá na estrutura óssea, na conformação de carcaça, musculatura, caracterização racial, a parte reprodutiva e a pelagem. A partir daí ele recebe o registro definitivo que é o registro já final do animal. O animal está pronto para produzir e o criador fazer as comunicações devidas da sua cria. Então nessa idade jovem que ele vai receber o controle de nascimento é avaliado o bezerro, a estrutura, o desenvolvimento dele e dependendo do desenvolvimento às vezes ele é descartado ele e a mãe. às vezes a mãe não é boa de leite ou não cuida bem da cria então já é descartada já. Então o bezerro tem que estar em um desenvolvimento bom, bem sadio. O bezerro com a estrutura óssea guardando as proporções da idade dele no momento é uma musculatura desenvolvida e não tem nenhum defeito genético. Na fazenda Sororó houve uma separação de animais para receber a certificação de superioridade genética que substituiu o antigo certificado especial de produção. Este certificado alia a superioridade genética do animal ao seu biotipo pois além do animal estar classificado entre os melhores com avaliações genéticas de sua safra em nível nacional passa também por uma avaliação visual feita por um profissional do corpo técnico da ABCZ. Então essa marca compõe o CSG que é o certificado de superioridade genética essa marca aqui é a letra Z de Zebu e esse formato aqui é a fita de DNA e compõe também o símbolo do infinito dizendo que o melhoramento genético ele é sequencial não tem limite. O objetivo de todos os processos avaliativos é que garante a marca de qualidade aos animais para que no final da cadeia o consumidor seja beneficiado ao ingerir uma carne de excelência. O fundamental disso é a dona de casa ter uma carne de melhor qualidade uma carne macia e com mais sabor então esse trabalho é feito na fazenda de quem cria o gado de seleção esse selecionador vende os touros para quem cria gado comercial esse selecionador de gado comercial produz os bezerros de corte que vão virar bolhos de corte vão ser abatidos passa pelo frigorífico a cadeia de açúcar até chegar no prato do consumidor final. Venha economizar de verdade com a Agrocerras especialista em soluções em máquinas e equipamentos agrícolas em Marabá com equipamentos que oferecem sempre a você as melhores condições as facilidades e preços acessíveis na compra da sua motosserra e de outros equipamentos que você certamente vai precisar utilizar na sua propriedade rural a nossa indicação é Agrocerras As altas temperaturas chegaram por aqui muitas ofertas e promoções especiais Motosserra MS 180 somente R$ 1.199 Motosserra MS 170 por apenas R$ 999 Lavadora RE 80X somente R$ 799 Venha economizar de verdade Agrocerras Avenida Sol Boente número 2113 Cidade Nova O seu sistema de irrigação desde o planejamento até a execução é claro é na Norte Brasil e irrigação em Marabá Rodovia Transamazônica Cidade Nova próximo ao posto Copa 2002 a NBI está pronta para te receber e aqui em Marabá oferecendo a você que precisa fazer ali os ajustes necessários para colocar com eficiência o seu plantio é com a Norte Brasil e irrigação Hoje irei falar para vocês sobre os problemas de não usar irrigação como podemos sanar esses problemas com a irrigação Hoje um dos principais problemas na nossa região é a estiagem das chuvas que impossibilita o produtor rural de continuar a sua produção o ano todo Então quando chega na estiagem há uma seca muito grande muito severa onde impossibilita esse produtor rural de prosseguir com a sua produção normal Então com a irrigação será possível ele produzir o ano todo ele não vai perder o tempo na hora de plantar e com isso ele ganha tempo na sua produção ele otimiza a sua produção e consegue produzir muito mais entregar muito mais trazendo então um benefício local na nossa região onde aqui mesmo podemos ter as verduras os legumes que é essencial para a alimentação no dia a dia Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta você acompanha conosco aqui no Cairós Rural que as mudanças do clima podem impactar negativamente na segurança alimentar e nutricional dos brasileiros Na volta eu já espero você Música 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 Legenda Adriana Zanotto